Para o MEC Dia Feliz, neste sábado e para você acompanhar e fazer a sua parte nessa campanha que muda a vida de muitas crianças. Ao comprar um voucher de Big Mac, você estará ajudando crianças apoiadas pelo projeto a terem um futuro melhor. E mesmo neste período de pandemia, a Associação Donos do Amanhã continua o trabalho de ajudar as crianças na luta contra o câncer. Vamos ver. Aqui na Associação, elas continuam tendo assistência, mas não entram por questão de evitar aglomeração, evitar contaminação também. Mas mesmo assim, a Associação continua precisando da sua ajuda aí do outro lado. Durante toda a pandemia, continuamos não só com o projeto da alimentação, mas com todos os nossos projetos. A entrega de cesta básico, leite nil, suplemento alimentar, pagamento de exames. E continuamos também garantindo a alimentação dessas crianças, alimentação saudável. Quem vem fazer o seu atendimento no hospital, na hora do almoço, ganha o seu almoço, um lanchinho na parte da manhã, garantindo a nutrição dessas crianças. E de cestas, né, que vocês distribuem quando há necessidade. E isso, temos o projeto da cesta básica, que todo mês a criança recebe uma cesta básica enriquecida com 10 latas de leite nil e suplemento alimentar, para garantir a segurança alimentar dessas crianças que fazem tratamento, né? Só que a Associação só faz isso por conta de doações. E você, do outro lado, pode ajudar. Pode ter o coração agora sensibilizado para ajudar nessa causa. E, neste ano, como eu falei, a campanha do MacDia está diferente. Como é que vai ser? Tem tickets já sendo vendidos? Isso, já estamos vendendo os tickets antecipados, certo? No valor de R$ 17,00. Aqui na sede da Associação, nas Lotações do Doce e em Campina Grande, no Hotel Village. Então, você já pode adquirir, não deixe para a última hora. O dia 21 é o sábado, o dia D de nossa campanha. Porém, para evitar aglomerações, estendemos o prazo de troca do ticket físico, né? Se você tiver o seu tiquetezinho físico em mãos, você pode trocar entre o dia 19 e 23. Porém, o grande dia do MacDia é dia 21, certo? O sábado. E só vale o Big Mac, hein, gente? Fique agora com o SBT Brasil e nesta quinta...